Fala, galera! Hoje é rapidinho, hein? Vim aqui só pra te fazer aquele sorteio, sorteio do Brano da Fé! Já sortei, quem ganhou foi eu, a minha mãe, o meu filho, o meu sócio e eu de novo. Claro que não! Já coloquei aqui uma lista da galera que compartilhou. Nomequinha, ordem analfabética. Só que deu só 39 pessoas. Por quê? Teve a galera que ainda compartilhou, mas a galera que não curtiu as duas páginas. Porra, que vergonha, hein? Que vergonha, não curtiu as páginas, hein? Cheio! 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 Vamos lá! Tá aqui os nomes. Pô, deve estar aparecendo na tela de vocês agora. Pô, tecnologia outra maneira! Vamos aqui abrir agora. Qual que eu uso? Qual que eu uso? Qual que eu uso? Pô, esse maldito Mac que é diferente. É o... Sorteio? Qual é mesmo o site, Fabrício? Sorteador.com.br Sorteador.com.br Sempre esqueço. Deve ser porque eu nunca fiz isso antes. Sorteador.com.br Na próxima é mais profícia, hein? Vamos sortear aqui. São 5 kits. Né? Caraca, é muito kit, meu irmão. Números de 1 até 39. E vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Parabéns! Quem for o 22, o 5, o 12, o 30, o 29. Podem vir buscar aqui em casa. Mas a hora é que esses números não me dizem nada. Porra, cara. Vamos botar aqui agora, então. Então, ó. 5, 12, 22... Quem é o 5? Quem é o 5? Carlos Oliveira! Conheço esse. Pilantra, safado. 12, vamos lá. 12, quem é o 12? Érica Cambeiro. Não conheço. Nome bonito. Érica Cambeiro, Conde Ferreira. Vamos ver aqui. 22, 29 e 30. Quem é o 22? Lucas Campos. Eu acho que conheço. Melhor não usar. Vai que o cara fica puto comigo depois. 29 e 30. 29 e 30. 29 e Pablo Valente! Olha aí! O cara sempre participando da nossa página. E 30, Paulo Rocha. Se for quem eu tô pensando, não vai ter como dividir com todos os filhos dele, não, meu irmão. Então, essa galera aí. Vou entrar em contato com vocês. Vocês podem entrar em contato com a gente. Compartilhem na página aí. Ganhei! Olha, Raoni ganhei! Marmelada, marmelada! Que a gente vai mandar pra vocês aí. Vou pegar o endereço com vocês. Que a Fê vai mandar esse brownie delicioso pra casa de vocês. Vocês vão comer e vão dizer... Hum, Raoni, que delícia! Vamos tirar uma foto, fazer um post lá. Ganhei esse brownie graças a Fê, graças ao Raoni. Oi, gente! Eu sou a Fê. Tô morrendo de vergonha de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Porque o meu negócio mesmo é fazer brownie. Talento pra gravar vídeo eu deixo pro Raoni. Mas não poderia deixar de agradecer a todos vocês que participaram da nossa campanha em parceria com o Boteco do Raoni. A gente vai mandar ainda essa semana. Os kits estão muito especiais e vão recheados com o melhor brownie. Que, é claro, é o brownie da Fê. O meu brownie, o seu brownie, o brownie das promoções. Beijo, galera! Raoni, quando é que você vai mandar mais cerveja agora pra combinar? Na próxima, quando eu tiver mais dinheiro. Porque cerveja é mais cara, mas valeu! Uhuuu! Tá bom? Show!